Na terça-feira, a Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso emitiu um alerta sobre como prevenir a gripe aviária. Este alerta surgiu após o Ministério da Agricultura e Pecuária declarar estado de emergência no país devido à doença. No estado, não há casos confirmados. Foi divulgado pela Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, que ela emitiu esse alerta sobre a gripe aviária. A gente já está tendo em mais de 10 países da América e agora foi encontrado em países da América do Sul também. O primeiro caso foi encontrado no Brasil, em Vitória, Espírito Santo. Um homem trabalhava num parque municipal lá e foi contaminado por esse vírus. Já são oito casos no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Então, aí a gente está com essa divulgação, a pedido do Ministério da Saúde, amplamente em todas as cidades do Mato Grosso, que foi o pedido da nossa Secretaria Estadual. O que a população tem que observar no primeiro momento sobre essa situação? Então, são aves silvestres. Pessoas que entram em contato com essas aves silvestres, que hoje elas se encontram mais nas regiões de Cáceres e Araguaiana. Mas se as pessoas entrarem em contato com aves que estão já em óbito ou com baixa locomoção, perca da força motriz, têm os mesmos sintomas de pessoas. A tosse, espirros, secreções. Às vezes, elas colocam ovos com deformações. Podem estar também com dificuldades de se alimentar, comer as rações, beber água. A gente fala também não em aves só que estão dispersas no ambiente, mas tem muitos criadouros dessas aves, muitas pessoas que criam essas aves. É uma gripe que transmite de animal para animal, mas que agora a gente viu que também já contaminou pessoas. Então, a gente tem que ter esse cuidado e atenção especial quanto a isso. Esses casos são investigados pelo INDEA. Então, todas as pessoas que entrarem em contato com esses animais ou que vê esses animais no ambiente, entrarem em contato com eles para rapidamente eles poderem pegar esse animal e estar fazendo os exames necessários para detectar o motivo pelo qual está naquela situação. Eu vou estar lendo agora o nome de algumas aves dessas que são migratórias principalmente na região de Cáceres e Araguaiana. São elas Chibum, Juviara, Sabiá Ferreiro, Sabiagato ou Caraxé Coleira, Tizil, Sabiapoca e conhecidas popularmente como Socoboi, Quero Quero, Cabeça Seca, Jaburu e Tuiuiu. Então, as pessoas que conhecem essas aves com esses nomes populares, prestaram bastante atenção quanto a isso. As recomendações da Secretaria Estadual de Saúde é para que tenham cuidados de higiene, observe o comportamento dos animais, utilize roupas de proteção e sempre que possível evitar o contato direto com aves silvestres.